Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer alguns modelinhos de escovas de aço para que vocês possam colocar na furadeira de vocês. Antes de eu falar sobre isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um curtir no vídeo para que eu possa trazer mais novidades todas as semanas para vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, vocês têm que saber que uma escova para ela ser colocada em uma furadeira, ela precisa ter essa haste aqui. Essa é a haste que vai encaixar na furadeira de vocês e vocês vão poder fazer o trabalho. É sempre bom verificar também qual a rotação a escova de aço permite trabalhar. Então, algumas escovas, elas vão permitir rotações mais altas, outras rotações mais baixas, tá? Então, fiquem sempre de olho nisso. Aqui vai estar falando para vocês, por exemplo, essa daqui, olha só, ela permite uma rotação máxima de 4.500 RPM. Se você tiver uma furadeira com uma rotação maior e sem controle de velocidade, não é bom você utilizar, tá? Fiquem de olho nisso. Olha só essa outra aqui, vamos ver se ela fala aqui, vamos olhar do lado de cá. Essa daqui, ela já não especifica a rotação, ela só fala o tamanho dela, tá? Então, algumas não fornecem esse tipo de informação. É bom ficar de olho e colocar numa rotação mais baixa para começar o trabalho. Bom, então, primeiro vocês já viram que para se colocar uma escova de aço na furadeira precisa ter essa haste. Em segundo momento, vocês vão verificar qual a rotação é permitida nas escovas de aço que vocês comprarem e depois vocês vão escolher qual o modelo da escova que vocês vão usar. Nós temos essa daqui, que é um modelinho de disco. A gente chama ela de apenas serra circular, tá? Escova, desculpa. Escova circular. Então, é uma escovinha em forma de círculo. Ela tem algumas espessuras mais grossas ou mais finas, mas é uma escovinha mais comum. Depois, nós temos essa escovinha aqui. Essa escova é o modelinho pincel. Então, ela lembra um pincel mesmo, é como se fosse um pincelzinho. Muitas pessoas utilizam ela para trabalhar com superfícies circulares, assim que você precisa tirar alguma ferrugem, de algum tanque, alguma coisa. Ela fica de fácil acesso por ela ser mais fininha, assim, tá? Existem algumas que são mais grossas do que essa. Essa daqui, como mostra na imagem, ela é de 25 milímetros de circunferência, ou seja, ela é de uma polegada. Então, existem outras que são mais largas e mais duras, ou talvez trançadas. Existem outros modelos também. A trançada, ela é esse tipo de escova aqui, olha só. Ela é bem grossa, porque ela possui mais fios de aço nela, tá? Ela é circular também, mas ela é chamada de escova de aço copo, modelo copo, porque ela parece um copozinho mesmo, olha só, porque ela relembra como se fosse um copo. Então, ela é lembrada como escova de aço copo. Essa é com o aço trançado, e essa daqui é com o aço liso, tá? É o aço solto, como essa daqui de pincel também. Então, existem esses tipos de escova, como a ondulada, tá? Que o pessoal chama liso ou ondulado. E essa daqui é a trançada. Essa é a circular comum. E essa é a pincel. Então, a gente tem esses quatro modelinhos aqui. Existem outros no mercado também, porque sempre tá lançando modelos diferentes. Mas essas são as mais comuns. É a que o pessoal mais usa. O que vocês vão ver de diferente é, às vezes, o tamanho. Pode ser com 75, pode ser com 100. Essa daqui pode ser um pouco mais fina ou mais larga. Essa também é de 25, mas pode ter de 35. Então, o que vai mudar vão ser só as espessuras dela, tá? Modelo e nome vai ser sempre o mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração aqui de modelos de escova que tem no mercado, pra facilitar pra vocês na hora da compra. E depois eu trago mais novidades pra vocês nas próximas semanas. Até a próxima!